Vamos tentar ganhar a última faca que falta pro sorteio mensal do mês que vem Carambite Autotrônica Estamos aqui no Insane Vou pegar essa daqui ó, 1400 dólares Dá pra buscar, dá pra buscar Lembrando meus lindos, aqui no Insane vocês podem usar o cupom do Saulão O cupom do Saulão aqui no Insane é o cupom SAULO Caso seja o seu primeiro depósito aqui, que você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito E também tem o cupom SAULO30 Que você vai ganhar 30% de bônus em todos os depósitos que você quiser fazer Então o cupom SAULO100 Cupom SAULO3030 Link na descrição, os códigos estão lá na descrição, tudo bonitinho Uma outra observação, pra quem depositar usando o cupom SAULO aqui no Insane Usando 100% de bônus E o cupom SAULO30, que dá 30% de bônus Vocês tem um sorteio pra participar bem legal Que aqui no site tá na descrição também É o sorteio mensal de outubro do Insane O sorteio mensal de outubro do Insane é uma M9 Bayonetta Marble Fade Maravilhosa E vocês sabem que os sorteios do Saulão lá no CSGONET Tem bastante gente participando No Insane, como a galera usa mais o CSGONET O sorteio do Insane acaba que tem menos gente participando Então se você quiser, tem o sorteio aqui Mesmo formato, a cada dólar depositado Uma chance de ganhar Naquele jeitão Usando o cupom SAULO100% de bônus E SAULO3030% de bônus O link do sorteio tá aí na descrição O link tá aí no chat Exclamação Insane aí no chat Ah, uma observação O If Draw aqui no Insane Não é apenas em skin, tá? Você também tem a opção de retirar o saldo Em criptomoeda, ok? Mas o foco do site é a skin Se pra você a skin vai virar pix de qualquer forma Já saca no... Então vamos lá, ó 100 dólares Joguei Ah, ele tem um maluco que jogou 480 Ah Meu Deus, ele jogou 480 de novo Mano, se eu recuperar os duzentão que eu perdi ali Eu já saco Ai, faltou tão pouco pra eu tirar, velho Por favor, insanizada Vamos fazer um crashzinho bom Pelo amor de Deus Se aparecer... Ahn Cudeu, mano Observação Observação Você pode tirar a hora que você quiser, tá? Quanto mais guloso você for Maior a chance de você tomar na lomba Vamos, caralho Porra E tem um cara com 10 dólar aqui que deixou o pau torar, viu? Tira, pelo amor de Deus Irmão Não Porra Mano 2x eu fugi Pronto 1.311 Oh Eu preciso que dê bom mais esse A gente já pega carambite Mete o pé E ficamos felizão Com um profite legal no bolso Só aqui Só mais esse Só mais esse Só mais esse Foi Ai, obrigado, meu Deus Obrigado, insanizada Carambite 1.400 dólares Ifidral Market Offline Daqui a pouco volta Aconteceu isso Essa semana agora Aí hoje eu fui, solicitei e peguei Foi essas duas aqui, ó Vou deixar ela aqui quietinha Mano, tem 28 dólar Eu vou deixar até 5x Se der bom Eu vou pegar a skin que vier pra sortear nesse vídeo Não, 5 não 2x, velho 2x, velho 2x já tá legal Olha lá pro 6 Aqui já tá good Aqui a gente já consegue pegar Dava pra ter deixado até 5 se pá, viu? E meu Deus O cara tá aqui com 10 dólar E não tira nem por reza brabo, hein? Pode ser uma K-Headline Stat Track? Pode, né? Vamos ver se essa daqui já vem agora Tomara que sim Aí Essa daqui já veio agora Então, guys Vou sortear nesse vídeo Essa K-47 Headline Stat Track Video Tested 53 dólares Pra participar basta deixar o like nesse vídeo E fazer um comentário Deixa o like no vídeo E comenta Se você puder Entrar aí no Insane E usar o cupom do Saulão Legal Se não puder também Tá show, irmão Não é motivo pra não ganhar skin, não Se inscreve no canal aí, por favor, né? É, mano Ó, vou fazer o seguinte Eu tô esperando essa AK Headline chegar Daqui a pouco a gente tenta pegar ela pra vocês Mas de qualquer forma Essa AK aqui já é de vocês, tá? Esse vendedor aqui dormiu no ponto Mas tem outros 54 53 vendedores Que não tão dormindo no ponto E aí Na hora que Voltar aqui Eu solicito novamente Lembrando O cupom Saulo aqui No 100% de bônus Cupom Saulo E aqui em cima Saulo 30, tá? Tem como depositar por PicPay Boleto Pix Skins de CS Cartão de crédito G2A Kinguin Tudo mais Vamos lá Vou inspecionar no CS Uma AK-47 Headline Fio de testa de stat track Que vai vir bem semelhante Com a que eu vou pegar pra vocês Também já vou mostrar pra vocês A carambite que eu vou pegar também Eita, até cartão clonado Não Não Daqui a pouco eu já vou solicitar lá E tal E a AK-47 Pra sortear no vídeo de hoje, hein? Quem quiser participar Participa Ó Vai ser uma nesse jeitão Pode ser que venha com adesivo Pode ser que venha sem Mas de qualquer forma Vai ser uma skin dessa Ela vale 270 reais Basta curtir Comentar esse vídeo E se puder dar uma moral Use o cupom do Salon Lá no Insane O link tá na descrição Fechou? Tamo junto, meus lindos É nóis Ganhamos uma carambite autotrônica E uma AK-headline Trama Hopping no Baby Tchau Tchau Tchau